Muito bem. Mas onde é que eles foram? Até o fim é de volta. É muito grande. Eu não acabo logo ali, não. Só para quem ficar o Paulo. Vê lá. Elas chegam aqui. Eu tenho outra ideia. Não, mas eu acho que aqui ela já está, não está? Eu acho que sim. Ela é querida. É um olhar meio. Os Leia e o Diogo já ficaram. Porque por mim era Leia.